Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e hoje vou fazer um vídeo completamente diferente daquilo que você se habituou a ver aqui no canal do Nicola. Não tem informação de bastidor, não tem informação de mercado, não tem informação financeira. Queria dividir com vocês uma informação extremamente importante, divulgada na noite dessa sexta-feira pela ESPN. Os canais ESPN suspenderam de forma temporária toda a programação ao vivo, com o único intuito de preservar a saúde de todos os funcionários. Câmeras, repórteres, apresentadores, comentaristas, pessoas que trabalham na produção, no figurino, no switcher, seguranças, enfim. Todos os funcionários da ESPN foram pensando nesse pessoal que a ESPN tomou uma decisão extremamente difícil e corajosa de suspender suas atividades por tempo indeterminado. Todos os programas ao vivo, a partir da noite dessa sexta-feira, estão suspensos. Então, já a partir desse sábado, uma programação completamente diferente, com jogos antigos, com programas especiais de entrevistas, com várias reprises, tenho certeza que a ideia vai ser fazer com que os canais ESPN continuem sendo bastante interessantes para que você, fã do esporte, não perca a oportunidade de estar nos assistindo. Mas, pensando nessa pandemia, no estrago causado por esse vírus em todo o mundo, foram mais de 620 mortes na Itália somente nas últimas 24 horas. Tomou-se essa decisão nos Estados Unidos, sendo correspondida ou sendo compartilhada por todos os canais ESPN pelo mundo. Quero dividir com vocês um trecho lido pelo André Kifuri no último programa ao vivo antes dessa decisão. Abre aspas. Preocupada com o bem-estar de seus colaboradores, a ESPN Brasil decidiu dar um tempo em sua programação ao vivo para minimizar ao máximo os efeitos da situação. Vamos fazer a nossa parte? Fique em casa. A vida e a saúde, em primeiro lugar, não subestime a situação. Cuide-se e cuide dos outros também. Obrigado pela compreensão. Fecha aspas. Posso te dizer que todos os funcionários que estavam na ESPN foram comunicados na noite dessa sexta-feira e a ESPN se deu ao trabalho de ligar para cada um dos funcionários que já estavam em casa. Esse foi o meu caso. Para comunicar a decisão e para explicar que o primeiro e único objetivo é a preservação da saúde dos funcionários. É óbvio que, ao mesmo tempo, também a ESPN transmite uma mensagem para todo mundo que a assiste de que ela está preocupada e que está tentando fazer sua parte, colaborando para que seus funcionários fiquem dentro de casa. Confesso que soava meio estranho. A gente lá dos estúdios da ESPN pedindo, cobrando, que você ficasse na sua casa, que não saísse para trabalhar e a gente lá sem dar o exemplo. Então, a partir dessa decisão, todo mundo dentro de casa. Você pode estar se perguntando quanto tempo vai durar sem programas ao vivo. A gente vai começar, a partir de agora, a pensar em uma série de ideias para, quem sabe, cada um em sua casa tentar colocar no ar uma programação ao vivo. Quem sabe o BB Debate com o Bruno Vicario da casa dele, eu da minha casa, a Leobertozzi, Rômulo, o professor Celso Zelti, Mira Leal, todo mundo ao vivo em conexão via link, via Skype, enfim. Mas isso certamente vai demandar algum tempo, até porque tem tecnologia envolvida. Quem sabe, nos próximos dias, a gente não consegue entregar o BB Debate e outras programações para vocês. Mas, de qualquer maneira, já quis me antecipar, porque sei que muitas das pessoas que me seguem, que acompanham o canal do Nicola, passaram a me conhecer por me verem lá na ESPN. Então, acho que eu devia essa explicação para cada um de vocês. A ESPN já havia sido a primeira emissora de jornalismo esportivo a diminuir sua programação. De segunda para terça-feira, a gente já mudou radicalmente o conteúdo para tentar levar o mínimo de pessoas possíveis para dentro da redação. O BB Debate, por exemplo, que ia ao ar de meio-dia às duas, passou a entrar às três da tarde e terminar às cinco da tarde. Até porque a programação ao vivo da ESPN, a partir da última terça-feira, começava somente às duas da tarde e terminava às nove e meia da noite. Dessa maneira, a gente ficava com as manhãs com reprises, assim como às noites, tinha menos gente trabalhando e tentando diminuir o impacto do coronavírus. Mas, como eu já disse para vocês, veio uma decisão dos Estados Unidos que determinou que todas as ESPN pelo mundo não tivessem mais funcionários trabalhando em seus prédios. E é assim que vai ser daqui para frente. É importante lembrar que outras emissoras de TV concorrentes da ESPN também estão partindo pelo mesmo caminho. A partir desse sábado, a Fox Sports no Brasil passará a ter apenas seis horas de programação. E eu imagino que nas próximas semanas, talvez nos próximos dias, outras emissoras sigam o mesmo caminho. Não é hora de pensar em audiência, não é hora de pensar em publicidade, não é hora de pensar no aspecto financeiro. Todo mundo, pelo menos na minha opinião, precisa estar preocupado em ajudar para que essa pandemia deixe o Brasil o mais rápido possível. Aí você pode estar pensando, pô, mas eu não faço parte do grupo de risco, não tenho mais do que 60 anos de idade. Mas você tem um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, e ainda que não tenha, é hora de pensar no coletivo, é hora de pensar no bem-estar de todo mundo. Então, se a gente puder ficar em casa, se a gente der a nossa contribuição, a tendência é que o coronavírus vá embora do Brasil mais rápido e a gente possa viver nossas vidas de forma normal. Repito, decisão extremamente corajosa e talvez a mais difícil desde que a ESPN passou a existir. Mas, só me enche de orgulho por fazer parte dessa casa. Casa que eu já acompanhava e gostava muito antes de me tornar funcionário, cresci assistindo aos canais ESPN, sonhando um dia, trabalhando como jornalista esportivo, ter a oportunidade de representá-la. Eu queria dividir com vocês alguns números importantes do coronavírus, para vocês entenderem a gravidade do que está rolando por aqui. No primeiro dia de coronavírus, no dia 13 de março, a gente tinha 98 casos no Brasil. No dia 14, um dia depois, subimos 23,5%, chegando a 121 casos. No dia 15, 200 casos, um crescimento de 65%. Veio dia 16 e já eram 234 casos, um acréscimo de 17%. Até causou uma boa impressão, uma expectativa legal. Mas, no dia seguinte, mais 23,9% de crescimento e 290 casos. No dia 18 de março, 47,6% de crescimento e um total de 428 casos. No dia 19 de março, 621 casos de coronavírus no Brasil e um crescimento de 45,1%, até que, nessa sexta-feira, dia 20, 904 casos no total espalhados por todo o Brasil, 45,6% de crescimento em relação ao dia anterior. O que nem todo mundo se deu conta é de que esses são os casos testados e aprovados. São vários os casos de testes que ainda não tiveram respostas. Isso sem contar de pessoas que foram afetadas pelo coronavírus, mas sequer sabem dessa história ou ainda não foram testadas, até porque o Brasil tem tido enorme dificuldade em testar as pessoas que precisam. Bom, pessoal, eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer pra vocês. Não vai haver nesse vídeo pedido pra inscrição, pedido pra like, pedido pra nada disso. Só queria dividir essa situação extremamente importante e reforçar o meu pedido pra que você fique em casa o máximo de tempo possível. Só saia pra situações extremamente emergentes. Vamos todo mundo contribuir pra que a gente se livre o mais rápido possível do coronavírus. Beleza? A gente se vê em breve. O canal do Nicola vai voltar com vídeos a todo momento, sempre que surgirem notícias. Lá no Yahoo, onde eu também trabalho, já estou trabalhando de casa desde a última segunda-feira, até porque no Yahoo a gente teve recentemente um caso de coronavírus. Uma pessoa foi diagnosticada, testou positivo e a partir daí todas as atividades no Yahoo foram suspensas. muito mais simples pro Yahoo, porque é um site, porque é um portal. Todo mundo consegue trabalhar de casa na ESPN por ser uma emissora de TV. A situação é bem mais delicada. E aí a curiosidade é que ninguém na ESPN, pelo menos até esse momento, havia pego, contraído o coronavírus. Torço muito pra que prossega assim até o fim dessa pandemia. Saúde, fique em casa e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Tchau!